É uma serenata? Ô, gente! Que foi? Que foi? É... Muito barulho? É que eu tô indo dormir. Ok. Ok. Hoje é a vez de vocês dormirem lá embaixo, tudo bem? Tá. Tá bom. Tá. Eu só peço pra fecharem bem a porta do quarto dos fundos. Tá, tudo bem. Ali é que vocês vão dormir. Tá bom. É sério, fechem direitinho, hein? Uhum. Tá bom. Boa noite, Sarin. Bom descanso. Até. Até amanhã. A letra continua. Vai. Não, amor, peraí, eu nunca usei aparelho.